Desde o dia 20 de abril está em vigor uma lei aqui na cidade de Blumenau que obriga os hospitais, as casas de parto a receberem as gestantes e que tenham acompanhamento de dolas. Para falar mais sobre a importância e sobre esse trabalho desempenhado pelas dolas vamos falar aqui com a Fabiana, que é dola, a Regiane, que fez um parto domiciliar, a Débora, a Cristina, que também teve um parto no hospital e a Maria Eduarda, que é dola e que é gestante também. Bem, Fabiana, qual é o trabalho desempenhado pela dola? O que é uma dola? Bom, a dola é uma palavra que se originou, ela é uma palavra grega, ela significa mulher que cuida, mulher que ampara e a gente faz esse trabalho para cuidar da gestante durante a gestação, durante o trabalho de parto e o pós-parto. Como que é o acesso nos hospitais aqui de Blumenau com relação às dolas? Então, entrou agora a lei, né? Em vigor, semana passada. Nós estamos realizando as inscrições dessas dolas, né? Que dola é uma mulher treinada, é uma mulher capacitada para estar nesse ambiente hospitalar, para estar num ambiente domiciliar também, para estar acompanhando e auxiliando a gestante. E você, Regiane, você teve um parto domiciliar, né? Como que foi, e com o acompanhamento de uma dola, como que foi ter uma dola acompanhando o teu parto em domicílio? Assim, a dola é fundamental no sentido de dar segurança para a gestante, assim, além de todo o trabalho durante a gestação, dando acesso à informação, tirando dúvidas, deixando a gestante tranquila. Porque, assim, quando tu estás durante uma gestação, acontecem várias coisas com o teu corpo que tu fica em dúvida, né? Sobre se aquilo é normal, se tem que procurar ajuda médica, enfim. E a dola serve de apoio também nesse sentido, de oferecer informação e segurança para tu passar esse momento da tua vida, que é um momento todo especial, assim, né? Que surgem muitas dúvidas. Então, assim, durante a gestação foi fundamental, e na hora do parto nem se fala, assim, né? Infelizmente, né, de você, Regiane, a Débora, ela teve um parto no hospital, né? E sem o acompanhamento da dola. Como que foi? Quanto a tua experiência desse parto, né, sem o acompanhamento? Tanto é que nem o seu esposo, né, pôde participar desse momento. Sim, pra mim, sem a dola, contou, fez muita diferença. Porque eu cheguei lá em trabalho de parto, tendo já contrações bem aproximadas, assim, 5 minutos. Fiquei em casa na maior parte do tempo, contando, no chuveiro, tudo tranquilo. Cheguei lá e tava com 7 centímetros de dilatação, tudo pra um parto normal. Veio a médica, estourou a bolsa e disse, ó, tem mecônio. Então, ela falou assim, ó, vai pra cesárea, tá? Daí eu falei, tá, mas e o coração do neném, não vai se escutar? Não, você vai pra cesárea e ponto. Ai, papai, vai lá fora, não pode ficar junto com você. Eu disse, tá, mas não pode acompanhar a gente. Não, não. Agora, não. Daqui, lá pro centro cirúrgico, não. Pai, lá fora, você sozinha. Daí eu fui sozinha pra cesárea. Fiquei lá na maca, amarrada, como é procedimento padrão. Eu fui ver meu bebê duas horas depois, deram ele. Não consegui amamentar na hora. Então, pra mim, foi bem traumático. E a doula fez muita diferença. Se a doula estivesse lá, talvez teria sido diferente. Eles tivessem auscultado o coração pra ver se tava tudo bem. Se dava pra continuar no passo normal. A doula, ela trabalha, então, como um vínculo, né, entre o corpo clínico, né, e a gestante, né, e os familiares, né. Então, a Maria Eduarda, né, ela é doula, né, gestante. Hoje, a Fabiana, né, é doula dela. Pra ser uma doula, não é simplesmente resolver ser uma doula. O que que precisa pra ser realmente uma doula? Tanto na questão de conhecimento, né, questão psicológica, e realmente de gostar, né, do que faz. A doula, na verdade, ela é uma profissional do sexo feminino. Até tem homens que fazem cursos, mas se for pra doular a sua própria esposa, né. Mas, no geral, é do sexo feminino, não precisa ser formado na área da saúde. E ela faz um curso de formação de 40 a 60 horas, entre outros cursos que podem ser complementares, né. Então, ela é uma profissional capacitada que entende da parte técnica e entende da parte emocional. Então, realmente, ela vai transmitir essa segurança. Por exemplo, no caso da Débora, se ela tivesse mesmo uma doula, talvez ela poderia ter mesmo ido pra uma cesárea, mas talvez conseguiria um tempo pro casal conversar, talvez conseguiria fazer com que o marido ficasse junto, eles infringiram a lei do acompanhante também no caso dela, mas poderiam ter negociado algumas outras coisas, assim. Talvez não seria necessário uma cesárea, poderia ter insistido um pouco na avaliação do bebê, mas realmente a doula transmite essa segurança pro casal, pra mulher. Às vezes a mulher tá sozinha, não tem acompanhante, é mãe solteira, então a doula também faz esse papel. E é extremamente fundamental, diminui a dor, diminui o tempo do trabalho de parto, diminui os pedidos por cesárea. Então, eu sou doula há cinco anos já, e não me imaginaria sem uma doula no meu parto. Então, não consigo imaginar hoje um parto com a realidade que a gente tem hoje, dentro das instituições, no mínimo ter uma doula. E essa lei, ela tá adequada, ainda tem que passar por algumas mudanças? Você acha que deveriam alguns outros itens serem apontados como necessários? Então, como a lei é muito nova, a gente ainda não consegue sentir como ela tá funcionando na prática, né? A gente vai precisar acompanhar os partos em alguns hospitais, todos eles pedem um cadastro prévio, né? O Hospital Santo Antônio deu liberdade total pra esse cadastro, os outros dois hospitais estão em fase de cadastramento, e a gente só vai saber se realmente a lei tá funcionando na prática, porque a lei tem algumas brechas de cadastramento, que não dá pra dizer se são viáveis ou não, se são legais ou não, então a gente precisa esperar acontecer em alguns partos pra ver se a lei vai ser realmente cumprida na íntegra, né?